E aí minha banda show, quebra tudo pro furacão Que eu já tô suando aqui menino, vou até tomar uma Eita nóis Tô indo aí na sua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui na minha bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é pouca Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu for suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar Essa é a sequência de louca, eu não sei Só no balanço, só no balanço Esqueça tudo É o furacão, Dani Milão, Viva e Gravatão Moça Vem pra cima, vem, vem, vem Eu tô indo aí na sua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui na minha bag Bora pro Júnior Cabeleiro Se eu for suar e você por cima de mim Só no balanço, só no balanço, só no balanço Quando eu te encontrar Essa é a sequência de louca, sim É o furacão, viva pra você, da sua vez Brasil A Dani faz você dançar, vem, vem, vem Prepara pra quebrar que eu quero ver Vai, 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 eu te ensino Só quem tá curtindo faz barulho pra mim, Gravatão Shine bright like a diamond Eita! Shine bright like a diamond Get it up, get it up, get it up A ira vem pra não fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Vai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Basta um coração queimbra, não vou manter um corte Várias fundas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo do olho dela Dá pra ver que ninguém faz Já apresenta essa neném com cara de malvada Desce tudo um pé com as cunhadas Com mando, com feber, com gosto de manha rasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei, não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Prepara pra dançar gravata E essa vida desconsiderando o nego Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer amor, só quer dinheiro A vida desconsiderando o nego A bebê quer coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nas foda e depois no arroba É o furacão, eu vivo na cidade de gravata Na cima E essa vida desconsiderando o nego A bebê quer coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer amor E essa vida desconsiderando o nego A bebê quer coração Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer amor Vai começar a revoada do furacão Pra cima Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Com dinheiro no bolso E o quê? Tô cheiroso Na vida um ano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, no reflexo da lua O bububu Tá novinha Descendo Só quem tá feliz essa noite Jogue em cima, vai! Vem, vem, vem Tá todo mundo chapado Todo mundo... Fui menagem Foi putaria Foi... Foi putaria Revoada Quais Tá todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Meu camarote Vem dançar com furacão, vem E aí, meninas? Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Com dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida do ano Vem, vem, vem Vem no reflexo da lupa O bumbum da novinha Só quem tá tomando um lá Joga em cima que não votar Revoada quase Tá todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Revoada quase Tá todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria E no reflexo da lupa O bumbum Só quem tá solteiro Quem tá solteira Joga em cima Joga em cima Joga em cima Revoada com as bandeiras Todo mundo chapado Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Nossa Só no solinho Só no solinho Só no solinho Só no solinho Eita Vamos esquentar a gravata Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima É o furacão Eu te estantei Só paro na segunda Veja no modo Refeio Teu paredão Chamando Abre E começa no puti-puti Acabando Toma, toma Toma Eu te estantei Só paro na segunda Veja no Vem, 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 vem Teu paredão Chamando Abre E começa no puti-puti E acabaram Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma, toma Toma E acabaram Toma Abra essa dose aí, pai Avisa pro meu corpo Eu atualizei É o furacão Eu te estantei Só paro na segunda Veja no Vem, vem, vem Meu paredão Chamando Abre Começa no puti-puti E acabaram Toma, toma Toma Eu te estantei Só paro na segunda Veja no Vem, vem, vem Meu paredão Chamando Abre Começa no puti-puti E acabaram Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma, pai Toma, pai E acabaram Toma, toma Toma, toma E acabaram Toma, toma Toma, toma Chama a galera Abre essa dose aí, menina Avisa pro meu corpo Eu atualizei Eu atualizei É o furacão Eu te estantei Meu paredão Chamando Abre E começar no puti-puti E acabaram Toma, toma Toma, toma Eu te estantei Só paro na segunda Veja no Vem, vem, vem Meu paredão Chamando Abre Começa no puti-puti E acabaram Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma, caiu Toma, caiu Toma, toma Toma, toma E acabaram Toma Vem, manhã Vem, manhã Vem E acabaram Toma, toma Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Toma E acabaram Toma, toma Vem com o furacão Vem com o furacão O meu convidado especial dessa noite Vitor Mourinho Vem o meu amor Chama a banda show Vamos sim, na hora Obrigado, meu amor Bora gravar Com vontade Com vontade Vai, vai, vai Maravilha Vem No brilho, vai No brilho No brilho Canta da menina Canta da menina O tempo nunca fez Ai, que delícia Até um beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão Acariciando a minha pele Vem, vem Eu não quero seguir assim Estando com ela Sempre pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que todos, que loucos Que todos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amando Aquele solinho gostoso, vai No brilho No brilho O nome dela é Donny Miller O nome dela é Victor Mourinho, meu amor Que delícia ter você nessa noite Eu que agradeço, meu amor A reboladinha do sucesso, vai Pra lá Rebola, 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 rebola Desse lado eu sou trouxa, tô sem rebalamento do lado Não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que eu acordo contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti E todos que loucos Somos as dois E todos que loucos Somos as dois E todos que loucos Eu me acostumo Sinto nos teus lábios Pra lembrar meu sorriso lindo E eu Quando sinto tuas carícias Fecho os olhos e pensei que Que tontos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos as dois Estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos as dois Estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois Estando com o outro Vem! Vem! Ai! 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 Vem! Obrigado, Gravação! Valeu! Obrigada, Vitor! Que delícia eu ter você aqui Vem, minha banda show! Vamos relembrar a história Sucesso da minha Cavaleiros do Forró pra vocês Eita, coisa linda! Me diz o que eu faço pra você acreditar Que este coração Faz a liga E não vai conseguir se acostumar Tua calda chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Nossa! Só quem tá feliz Coloca a mãozinha lá em cima Vai! 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 Pois a linda Gravação É um furacão A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares Na procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco do ator E pra mais te desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra me dar Te amar como se deve amar Me diz Me diz o que eu faço pra você acreditar Que este coração Ainda guarda o seu langar E não vai conseguir se acostumar Pois sua volta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Baixinho, baixinho, vai! E se eu te amei Se eu me entreguei Foi por amor Toda solidão Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Toda solidão Vem a salvar meu coração Nossa! Dani Miller é um vídeo em gravatar Para meu prefeitão, padre Joselito Eita! Tem mais uma bala pra você Nossa! Quem está apaixonado aqui nessa noite? Vai para os meus casais Alô Eu me vi só pra ouvir Sua voz Alô Também tava pensando em nós Você Foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Eu não fiz demais Só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito Seu veneno A tua ausência aperta Rodolfo O teu beijo conserta o meu coração Quero ouvir gravata, vem! E se eu te der amor Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você só pede cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Moça! Que maravilha, gente! Só quem gostou do furacão Faz barulho pra mim Tchau, gente linda É pra tirar o pé do chão Tira, tira, tira Tira, tira Obrigada, meus amores Tchê-rê-rê 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 Joga a mãozinha lá em cima, vai Tchê-rê-rê-rê E ooo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Hey! 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 Quantos elementos amam aquela mulher Teve a Nova Nordeste Quantos homens eram inverno e outros eram Voltou-nos cair no cerdo, só luz da minha mão Vem, 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 vem General, outras cabeças apuradas foram Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desentado, cantador E desembarca no primeiro Só quem é pernambucano, tira o pé do chão Tira, tira, tira É quando vem, sacode a cavileira E o quê? Um olho cego, vagueia, procurando É quando vem, sacode a cavileira A dança flora vermelha Um olho cego, vagueia, procurando É o furacão ao vivo na cidade de Gravatar Tira o pé do chão Tira, tira, tira Pra ficar bonito, coloca a mãozinha lá em cima e balança, vai Oh, 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 oh Coisa linda, meninas Quantos a quem confeitos olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inferno, outros eram Contornos caindo secos nos solos da minha mão De olhar onde as cabeças afundaram escorão Afonhado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro desatado cantador E a torcida é do náutico, a torcida é do santa E a torcida é do esporte, tira, tira o pé do chamba É quando o peço acorde a cabeleira E o quê? O olho cego vaqueia procurando por um, por dois, por três, por quatro, cinco, seis É quando o peço acorde a cabeleira A trancetada vermelha O olho cego vaqueia Chameu Samoris, chameu Samoris, chameu Samoris Só quem gostou do furacão faz barulho, faz barulho, faz barulho aí Moça!